No último fim de semana teve Maratona do Rio e você vai saber por que foi tão especial essa ocasião pra essa menina e o paizão dela ali, ó. Criancinhas de três aninhos com a corda toda. E os pais com cordinhas amarradas nos uncinhos dos filhos. Pra molecada não se perder. Um cordão umbilical do amor, que reuniu famílias de duas mil crianças. No aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Música, brincadeira e magia. É simples assim, pra deixar qualquer criança feliz. O que a Sofia, de cinco anos, está mais gostando é de... É de estourar bolha. Então vai lá, estoura uma bolha. Vamos lá. Sofia tomou um banho de alegria. Alícia, também de cinco aninhos, deu um banho de felicidade. Ao ser a primeira a largar na Maratoninha Clube. Um dos eventos do fim de semana de Maratona do Rio. Vai pai, corre! Que a tua filha disparou. Olha a alegria e a felicidade da Alícia. A Alícia, muito queridinha, é autista. Poderia não se sentir bem com barulho e multidão. Mas a reação dela é como se estivesse num parque de diversões. Alícia, aplaudida, ovacionada, cruza a linha de chegada. Para orgulho e emoção do pai, Narbal Fernandes, criador do projeto Correndo pelo Autismo. É muito bom. Ela se divertindo, ela sorrindo, ela brincando. Ela atendendo a imprensa. O que você achou, Alícia? Ela gostei. Certo. Isso, gostei. Não quer parar mais de correr. Não para. Alícia, não para mais. Alícia brincou e fez o pai exercitar o coração. O exercício do amor, ele consiste em a gente ter alguma causa para fazer. Causa pelo autismo que acaba de ganhar uma pequena grande bandeira. Alícia, qual o seu nome? Qual o seu nome? Alícia. Alícia? Caramba, quantos anos você tem? Cinco. Cinco, Alícia. Manda beijo para o tio Regis. Manda. Manda beijo, não? Beijo. Manda beijo para o tio Regis.